Salve galera do BBT, também aqui com o Ruth Abaruxo, grande destaque aí do Smart Fight, primeira edição. Ruth, fala pra gente dessa conquista aí, duas lutas na mesma noite. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Foi muito trabalhoso, a preparação foi muito difícil. Quero agradecer ao Pedro Kazan que me deu essa oportunidade pra provar que eu estou muito bem preparado pra estrear no Nibelator. E quero também agradecer a todos que vieram no PXJ, a todos que me ajudam, a Box Trainer, a minha família, Veloso, Eduardo Poloni, a Doutora Carol, a Academia Arena, enfim, todos que me apoiam e sem eles eu não estaria aqui. Fala um pouco pra gente das duas lutas aí, cara. Primeiro você finalizou no braço, né? Segura no batalhão, quanto pouco pra gente nessas lutas aí. A primeira foi muito duríssima com o atleta Tiago Mago, um cara muito experiente, muito bom. Ele me deu uma queda ali no começo que eu acabei sentindo. Entrei meio desligado, mas a minha força de vontade é conseguir me superar e reverter com o Armilok. Na segunda luta eu lutei com um atleta duríssimo também, que é o Sérgio Bomba, uma pessoa que eu admiro muito, já admirava, antes de ter lutado com ele, treino numa academia muito dura, que é a Nova União. Então foi uma bagagem incrível pra mim, pra me provar que eu estou pronto. E como é que foi essa experiência de fazer duas lutas na mesma noite? Cara, teve uma luta difícil na primeira, teve que descansar e voltar aí. Com certeza foi ótima, foi muito difícil, foi a experiência mais difícil da minha vida. Mas enfim, isso me tornou um homem, uma pessoa muito mais forte. E eu só tenho que agradecer a Deus por esse dia incrível. E quais são os próximos desafios agora? Tem alguma coisa em vida? O próximo desafio é o Belo Torre, né? Quero estar com o pé direito, eu quero o cinturão, não quero ser mais um. Mas esse foi um aviso pro campeão, o Pat Furman, que eu vou pra lá pra pegar esse cinturão dele. Muita gente fala aí de você, né, cara? Que você é um grande talento aqui do Sul. Fala um pouco pra gente dos seus treinos aí, da sua carreira. Ah, eu não me considero um talento até porque eu acho que essa coisa que menos influencia no atleta. Eu acho que o que tá aqui dentro é o que vale o máximo e é isso que a gente procura fazer. Sempre tá buscando evolução, buscando ser uma pessoa melhor e trabalhando cada vez mais duro. Cada vez mais duro pra conseguir resultados melhores. Beleza, então, cara. Obrigado, parabéns pela Vitória. Muito obrigado, galera do PVT. Valeu.